Rapaziada, eu vim de rir Eu tava doidinho pra rir hoje, ó Eu falei, vim de rir Aí, aí, já Já me animou, já Já fiquei, já fiquei feliz, já fiquei feliz Rapaziada, pra quem não tá ligado Ó a divulgação Tô fazendo live de segunda a sexta-feira Lá na Twitch Leozinho, react por lá, rapaziada É só me seguir fácil, fácil Então, me segue lá Vamos pro vídeo Cinema no pênis Rapaziada, coelho aqui, vocês viram lá mais o cinema dos memes E, mano, eu tenho umas novidades pra contar pra vocês Só que vamos ver meme com o fênix Oi, 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 galera A novidade é essa aí? A novidade é essa aqui que nós vamos ver o cinema do pênis com o fênix Rapaz, saindo novidade, não, coelho Pera, eu acabei de acordar, não é novidade Mas, oi, galera E com o novo kerb sem olheiras Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Pirocas confusas perdem cozinhos incríveis É o quê, menino? Come aí, meu, que me que pagou Certo, venha O que me que pagou a comida aí, pode comer Tá pago já A mulher perde a fome na hora, mano Mano, ela tá com uma faca na mão Eu queria comer uma pizza, mano Eu tava ontem Queria comer uma pizza A minha namora fez Ela falou, pizza não é boa, não? Ela falou, só mais comer um sagadinho Falei, tu prefere um sagadinho do que uma pizza? Ela, é Você é louco? A mãe, isso é perigoso Não, não, ela é mãe Você prefere sagadinho ou pizza, rapaziada? Pelo amor de Deus Claramente pizza é muito mais gostoso Ufa Tchau, gente, vambora Oi, Jack Pô, isso é sensacional Nossa, tá muito merdola isso Nossa, tava legal E me sugou Terei que comprar pra minha esposa agora Terei que comprar É, o tio pra cá Terei que comprar agora Me ganhou, me ganhou Caralho Jarvis, amoleça meu pinto Mano, uma vez eu quase taquei fogo na casa Fritando um hambúrguer, mano O óleo pegou embaixo Começou a flambar Ele começou a flambar Em cima eu toquei água Minha mãe tava brigando comigo Eu peguei e abriu Já fiz isso aí Com batata frita Tava feitando batata Aí veio Subiu um fogo assim, ó Aí eu tomei água Foi água até Foi Fogo até no teto Falei Morri Aí eu saí correndo Agora eu não vou tentar Pegar fogo mais, não Gás e fiquei assim Porque quando você toca água É só o Combustão instantânea Ó, ó Vem, vem, vem pra cima Vou pôr, vou pôr Mano, eu nunca assisti Esse Capitão América Que Capitão América, mano É o Capitão América É o The Boys de desenho, mano E esse ônibus Passa no mercado É, eu lembro que a gente Assistiu a primeira temporada De The Boys Aí quando lançou O Miniman Tava todo mundo comparando Com o The Boy mesmo Rapaziada Pra quem nunca assistiu Invencível e The Boys Assistam Pelo amor de Deus É muito bom Tem na Amazon Prime E é baratinho E você ainda ganha Por que que eu tô fazendo Comercial da Amazon Prime? Mas eu com o Amazon Prime Passa assim Olha ele Aí vocês assinam lá O Amazon Prime E me dá um Prime Na Twitch Rapaziada Aí sim Pronto Pronto Isso, Dale Faça as compras Vai Ai meu Deus Lethal Company Inclusive Rapaziada Dia 23 Desse mês Volto a Matei Formiga Estou editando um vídeo Olha essa frase Você tá se escutando Só pra saber Não existe Isso aí Você se escuta? Eu vou soltar um trailer Dia 20 E dia 23 Volto a Matei Formiga Com uma gameplay Desse jogo aqui Sem spoiler Mas olha isso Mano, eu não tenho contexto Nenhum disso Eu também não Eu também não Assiste dia 23 No canal Que eu vou explicar Fênix Tá bom Ai mano Esse moleque brincando Cara, ele é muito bom Velho Olha aí Ficou como o que achava Eu vou te dar uma surra Pra te deixar bem moído Viu Pra nunca mais pegar o chapéu Mano, o que que é isso Velho O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Cara Raisenberg, certo? Você tem que ver Mano, o que que é isso? É quando você faz O crossover Tá ligado Do Power Ranger Com o boneco do Goku Que você tem Não tentem entender Apenas aceitem Sintem a energia Que sensacional Ai, esse é bom Se preparem pra rir muito Os amiguinhos aí Do outro lado da tela Ei Miança, vindo a colher No micro-ondas Eu não tanco o seu Madruga Pra mim, eu não tango Nossa Mano, eu boto a comida No micro-ondas Eu vejo que não tem nada De metal Mas eu abro de novo a pote É só pra ver se eu vi mesmo Nossa Sabe o que eu botei Uma vez e quase morri? Bebei Não, isso é outra história A Nutella Quando você abre Eu não sei se ainda é assim Mas tem o Tem metal Tem o É o lacre de alumínio É o alumínio Então tipo Ficou as bordinhas uma vez Eu fui esquentar a Nutella Começou a pipocar o micro-ondas Ah, é da hora Efeito especial É porque não pode, né Botar alumínio no micro-ondas Foi, mano Muito bom Eu gostei Morri, passo bem Eu indo embora Depois de ter contado A piada mais ofensiva Já dita por um ser humano Nunca pisei sair Os olhos da maldade Eu com 10 anos Quando minha mãe comprava Eu fazia isso Eu fazia Acho que todo mundo fazia isso É isso, mano Muito relatável Qual a chance de dar certo? Não, pô Não é possível É que ele é bom Mas ela vai ajudar Ah, tá Ainda bem que Não, galera Que isso O que tá acontecendo? Faz a graça Faz a graça pro TikTok Faz, faz a gracinha Faz a gracinha Olha o Scott Chegou o Chiba Chegou o Chiba Caralho, é o Scott todinho, mano Como é? Cara, igualzinho O Scott, se ele tivesse um filho com o Chiba, mano Usar arma, atirar, roubar carro Pegar prostituta E ficar rico ainda O senhor acha o que disso? Ah, se eu fosse mais novo Eu ia fazer isso também Tá ligado? Tá ligado? Mano Mano Meu Deus É o Scott medita Ele contou a piada mais pesada existente Cara, que corte é esse, velho? Mano, eu tenho medo de fazer isso E nunca mais crescer, velho Vira o ursinho, vai dar um passeio no parque Até ser avisado que existem ursos no local E volta graciosamente pro seu habitat natural Eita Ele ficou com medo Ele falou, não vou Hoje não Que tranquilo Alguma vez Alguma vez Eu já coloquei vocês nisso É o Aerotruck isso daí? Meu Deus Eita, porra Será que tem que tomar ebite pra eu jogar Aerotruck? Acho que dá uma brisa melhor, tá ligado? Dá mais imersão no jogo Seu zóio é meio cozido, né? Ah, mano Esse daqui me defendeu naquele dia Não foi? Desse descarado Aí, estoura aí Ai, vai, vai Eita Não, ele é safado Cachorra é o bicho mais safado Que isso, Kerm Que quando eu tava sozinha estranha Como que você sabe? De graça, mano O cachorra já tentou fazer coisas na minha perna, mano Foi desesperador Pensa nos cachorrinhos Kerm de pau duro Ô, Marcelo Tu já viste 50 reais amassado? Ô, Chet Não Tá aqui, ó 50 reais Já viste 100 reais amassado? Simzinho, simzinho Não, não Tá aqui, ó É, que isso, velho 80 mil Já viste 80 mil amassado? Nossa Bicho adereço Tá aqui, ó Que que? Tô vivo Tchau, mano Tchau, mano Muito bom, mano Mano, ele tá mais orgulhoso da merda Eu vendo pessoas serem canceladas por coisas que faço todo dia Alguizinha, piscadinha, piscadinha É foda, né? É foda, mano E o bom que a gente tá indo a ponto dele falar aí, ó A cagada que fizeram aí, ó Isso aí, pessoal Tô em casa Tô na varanda de casa Mano, pra que, porra, mano? Mano, que isso? Caralho Censura, xarope Censura Ela adivinha? Não, estou usando calcinha Eu também não Eita Sério, vou comprar uma pra você e já volto Aí, ó Nossa, mas ele tem que ir pela varanda Cavaleiro Cavaleiro Seja um homem romântico É isso aí Eu tiraria a minha e daria pra ela Acho que é mais fácil, né? Oxi Nossa, essa teoria Aí, 1 minuto e 40 de teoria Mano, a galera não tem o que fazer não, mano Na moral Na moral Tudo começou quando os vídeos de pessoas Estourando balões e ganhando prêmios Começaram a aparecer aqui no TikTok O fato é que a galera não fica feliz, pô A galera A cara do povo ganhando prêmio É fácil perceber que todas essas pessoas estão tristes Ao ganhar seus prêmios Todo mundo tá triste Mas um vídeo chama muita atenção Quando essa mulher ganha seu prêmio Um kit copo E é aí que as coisas começam a ficar estranhas Existe um ser das trevas chamado The Frag Mas seu nome original é Apactic Segundo a lenda The Frag É capaz de aprisionar pessoas E controlá-las como e quando ele quiser Ao inverter o seu nome Apactic Se nota que Forma o nome Kit Pop Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu Era ele Era ele Era ele Era ele Era o The Frag Ó Meu Deus do céu É mentira, é mentira Que horrível, parece minha vida Mano, tenho medo do meu pote aqui agora Cara, agora que eu parei pra pensar sobre o balão Ah Você tava sendo controlado, Fênix Era isso Eu tava sendo controlado Pelo pote Meu Deus O The Frag Meu Deus Caraca, que agonia Eu sei o que aconteceu Você voltou Tirar do mal do avião Que agonia, que agonia Rapaziada, se preparem Não mastiga agora Não Não A gente só desiste e vai Não Não, ele se foi Ele tá lá até hoje Cara, eu amo ele Eu posso correr Gente, é Natal Climinha de Natal Aqui, eu amo muito ele Você prefere mais? Nescau ou Tode? Tode? Pode? Não Por que não Nescau? Pô, Nescau é pra caralho, mano Não tem sentido nem hoje Agora, um vídeo que teria sentido até 10 anos atrás Esse é um meme de 2008, tá vendo? É esse dado Não pode ser Pra quem não tá ligado É a música da série, tá ligado? É a música que ele vai no Los Poyos Hermanos Aí tem essa música Não, é isso mesmo Eu sei que é uns caras cantar na música do Heisenberg Que o Chaves tá indo usar, criaram Não vou deixar que você Venda drogas ao Chavinho A porra Você está bem Chavinho A questão é que aquilo ali não era droga, Burão Como assim não era droga, Chaves? Era o seu destino de presunto Aquilo era sabão pra eu se banhar Ah, tá beleza Absolute cinema Ela Vem comigo no meu quarto Eu preciso carregar meu celular Eu Não precisa não Você tá com 96% Eu Cinco anos depois O que será que ela quis dizer? Será que eu vi errado o número no celular? Mais um, mais um, mais um Oi Bolo Ah, mano Eu gostei de fazer uma pergunta Posso? Eu sou fofo Não Nossa Porra, mas não bateu Cara, o que que é isso? Não, esse moleque já perdeu a mão A cara do Chandão Ele ainda tá processando Ele ainda tá processando Calma que vai ter uma punchline no final, rapaziada Ele vai processar e vai mandar a brabo Eu sou fofo Imagina o Chandão, fala isso aí Ele vai só gritar, né? Caralho Esse é seu chat, Chandão Não se assusta, mano E eu querendo explicar a terra plana pra vocês Nossa Meu Deus do céu Caraca, só tem maluco no mundo Eu sou doido Ai, esses memes, rapaziada Merece um like, viu? Já deixei, já deixei Já deixei Mano, baixei alguns mods diferentes pra testar os mods Que desgraça é essa, cara? Meu Deus Mano, olha isso, velho Olha isso Nossa É a desgraça dos infernos mesmo Nossa, esse vídeo é muito bom, velho Fala, galera Começando aqui mais um vlog no canal Esse é bom, esse é bom mesmo Ontem, né? Eu dei a bunda só pra testar se eu era gay Mas eu ainda tô em dúvida, tropa Então eu vou dar de novo hoje E marcha no próprio Esse cara é bom, esse cara é bom demais E hoje o desafio é dar um beijo quíntubro na escada rolante, tropinha Aê, 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 pô Aê, pô Nice, nice E hoje o desafio, né? Como vocês se procuram Dá um beijo Ah Aê, pô 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 Pô Aê, pô Aê, pô Pô Aê, pô Qual foi, Fênix? Qual foi, Fênix? Que isso, pô? Que frame é esse, mano? O cara acordando, Fênix. Meu Deus, Natan, muito obrigado pelo print. Fênix, Fênix, aquele cinema. Sou eu, sou eu. Coloca a referência, xarope. E bom, rapaziada, eu queria agradecer o Eric Gustavo. Já fazia alguns dias que tirei esse print, esqueci de enviar. Obrigado pelo vídeo. Você quer me dizer alguma coisa? Que frame é esse, amigo? Cara, muito obrigado por avaliar. Tamo junto. E bom, rapaziada, também queria contar que é sério o bagulho do Matei Formiga. Dia 23, sem vídeo lá pra vocês ficarem comentando na ceia com uns amiguinhos. E vocês querem falar alguma coisa? Obrigado por vocês existirem. Um beijo. Muito obrigado, rapaziada. Terça, quinta e domingo. Toca aí, 7 horas da noite. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É? Acabou, rapaziada. Acabou, rapaziada. Live de segunda-feira, meio-dia. Lá na Twitch, me segue lá.